Programa Mulher com Laís Araújo. Oferecimento Unimar. Mude para mais qualidade de ensino. Mude para Unimar, Universidade de Marília. Mude para mais qualidade de ensino. Por dentro de tudo o que acontece aqui no Canal 4. E ainda consegue acompanhar a programação ao vivo aqui da TV Tudo de Bom. Então corra lá no Facebook TV Canal 4 Marília. Curta a página, acompanhe aí o nosso programa, curta o nosso programa, compartilhe com seus amigos. E quero lembrar também que para participar do nosso tradicional sorteio de brindes, é só compartilhar a página em modo público. Compartilhar a nossa transmissão ao vivo aí. Você compartilha em modo público e aí você já estará concorrendo a brindes especiais ao final do programa. Então não deixe de participar. Aproveita para mandar sua sugestão, seu recadinho. Quer mandar recado para alguém especial? Quer mandar recado para a gente? Para os entrevistados? Aproveita. O Facebook é o nosso canal direto de comunicação. O programa está só começando e hoje tem muita coisa legal. Essa véspera de feriado, né? Todo mundo no clima do feriadão. Nós preparamos um programa especial para vocês. A gente vai falar bastante sobre pets. Todo mundo sabe que os pets cada vez mais têm ganhado espaço nas nossas casas, né? A gente vai receber aqui a equipe Ladoal ao Chefe. Uma empresa especializada em comidas naturais para o seu pet. O pessoal vai vir para cá tirar todas as nossas dúvidas. É super legal. Tem VT direto lá da PetStyle e também um centro de estética animal que acabou de chegar na cidade e a gente já foi acompanhar. Tem muita música com a Dani Vida lá da cidade de Tupã que vem para cá para agitar o nosso programa. E tem muito mais. E a gente vai falar sobre bronzeamento natural. Verão está chegando. O pessoal quer ficar com aquela cor? A Aline vai vir também para tirar as nossas dúvidas. E muito mais. Tem VT de exposição de orquídeas que aconteceu no último final de semana. E muito mais informação para vocês. E para não perder tempo eu já quero começar. Já estou aqui com os meus primeiros entrevistados. Que é a irmã Renata, a irmã Monique e o Álvaro que é diretor lá do Colégio Sagrado Coração. E a gente vai falar sobre a beatificação de Madre Clélia. Mas quem vai explicar tudo para a gente melhor toda essa história, todas as novidades, são eles que estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos a recebê-los, viu? Obrigada. Obrigada. Eu vou começar conversando então com a irmã Renata Vianella, que é coordenadora de pastoral, para explicar para a gente, irmã, quem é a Clélia Merloni, que foi beatificada agora recentemente. Sim, como já foi mencionado, Clélia Merloni é a fundadora do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, o qual é mantenedor do nosso Colégio Sagrado aqui da cidade de Marília. Clélia Merloni nasceu na Itália, na cidade de Forlí, aos 10 de março de 1861. E era a primeira filha de um casal muito jovem, primeira filha viva, porque o casal teve duas outras filhas que vieram a falecer. Então Clélia foi a única sobrevivente desses filhos. E desde muito pequena, naquela docentura do lar doméstico, da família, ela perdeu a mãe quando tinha 3 anos de idade. Muito pequena, já teve esse sofrimento, essa grande perda. Seu pai casou-se novamente, com uma jovem de grandes valores, virtuosa na fé, e junto com a avó materna, a educaram na vivência da fé católica. E assim Clélia cresceu, logo depois também o seu pai separou-se da madrasta, que era muito boa pra ela, e Clélia também perdeu a avó, enfim, uma vida de muito sofrimento desde pequena. E ela sempre sentia, né, esse desejo de realmente servir a Deus. Sim, devido à vivência com a avó materna e a essa madrasta, que era muito boa pra ela. Então ela já viveu esses valores. Mas o ponto, assim, culminante da vida de Clélia é quando ela sente o chamado à vida religiosa. O pai, muito possuidor de bens materiais, um poder aquisitivo alto, pra sua época, um industrial rico, queria outros planos pra ela. Queria que ela fosse, que ela se casasse, enfim, que estudasse, seguisse outra vida, a não ser a vida religiosa. Mas aquilo era firme no seu coração, de ser consagrada a Deus. E assim ela seguiu, embora o pai não quisesse. Ela entrou no convento quando tinha seus 21 anos de idade, ali permaneceu por 4 anos, mas devido a um desastre natural, ela teve que retornar pra família, porque sua saúde já era muito frágil, retornou pra família, mas ainda com aquele desejo no coração de ser freira. Passados 4 anos, ela entrou em outra congregação, e ali ela professou os votos, tanto que se chamou irmã Albina na época, mas também teve que retornar pra família, por motivos de doença. Mas ali ela ficou com ainda o desejo no coração de ser consagrada a Deus. E ela entrou no Instituto das Filhas de Nossa Senhora da Providência, em Como, e ali ela ficou muito doente, com tuberculose. E ela cuidava de órfãs. E as órfãs fizeram uma novena à Nossa Senhora, pedindo a cura de Clélia, da irmã Clélia. E ela obteve essa cura, finalizando os 9 dias da novena. Então aquilo, pra ela, foi um sinal de Deus, que ela deveria fundar um instituto. Que não deveria estar naqueles, nem o outro já criado. Que ela deveria fundar um instituto dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E assim, ela partilhou essa experiência com um padre, e ele falou, não, esse é o caminho mesmo. E com uma outra amiga, ela, aos 30 de maio de 1894, funda o instituto em Viaredio, na Itália. E dá início a essa grande obra de amor. Em 1900, ela envia as primeiras missionárias para o Brasil. Então nós estamos aqui no Brasil desde 1900, graças a essa grande ousadia e coragem que ela teve. De nos enviar. Mas ela passou por muitas dificuldades, mesmo com a fundação do instituto. Teve uma falência, o instituto sofreu uma falência devido a uma má administração de uma pessoa que estava responsável por isso. Então na época, as irmãs tiveram que pedir esmolas nas ruas. Tanto Madre Clélia, a primeira, a sair pelas ruas para pedir esmolas. As pessoas as chamavam de falidas. E elas se submeteram a isso para manter vivo o instituto. Porque era o desejo do coração de Jesus e ela sentia isso muito ardente em si. E assim, as irmãs continuaram. Mas, posteriormente, chegando já, eu resumindo mais um pouco, chegando ao final ali dos seus anos na Terra, ela teve que, ela viveu um período muito forte de sofrimento. Ela foi exilada do instituto, passou 12 anos fora, ausente, mas ainda vivendo todos os seus valores, toda a sua fé, todos os seus votos religiosos, que é a castidade, pobreza e obediência. permaneceu como religiosa, porque aquilo era nítido para ela. Ela tinha a segurança de que aquilo era o desejo de Deus para ela. Mas, enfim, passou esse tempo de turbulência no instituto, porque tinha o grupo que não a queria e tinha o grupo das que eram fiéis a ela, a Madre Fundadora. E depois, para a congregação ser reconhecida pela igreja, ela retornou ao instituto, ou seja, ela renunciou à sua vontade própria, ao próprio orgulho que não tinha, foi totalmente humilde, soube perdoar todas as pessoas que fizeram, de certa forma, um mal direto, até indireto a ela, retornou para o bem do instituto. Em 1928, então, ela retorna, permanece até 1930, que é a data, o ano de sua morte. Então, às 21 de novembro de 1930, a Madre Clélia retorna para a eternidade. E essas, o pessoal está vendo em casa aí, algumas imagens são do quarto, né? E os pertences dela. Os pertences dela. De Clélia. E que história, né? Realmente de dedicação, de persistência. Acho que aquele desejo que ela tinha desde menina, no coração, sempre falou mais alto, né? Sim. Olha que legal. E aí, eu vou aproveitar para falar com a irmã Monique, né? Que também está aqui, Monique Fontes, ela que é auxiliar de pastoral. E a gente vai falar agora sobre o milagre que foi atribuído a Clélia Merlone, e bem próximo aqui da gente, né? O milagre que aconteceu aqui na cidade vizinha. Conta para a gente como que foi, qual é a história desse milagre, irmã? Por favor. Para que uma pessoa seja declarada beata ou santa, é necessário o reconhecimento de um milagre, após a sua data de falecimento. E o milagre que levou Madri para olhar os altares, da beatificação, aconteceu realmente aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, e na Santa Casa de Misericórdia, onde nós apóstolos trabalhávamos na época. O ano era 1951. Um médico que trabalhava lá, ele foi acometido por uma síndrome, uma doença, esse nome é Landry. Ela paralisava os quatro membros do corpo, era degenerativo, e avançava progressivamente. Até o ponto de... Ele teve uma insuficiência respiratória, e não conseguiu mais engolir, não conseguiu falar. Foi quando os médicos encerraram o tratamento, e diagnosticaram que aquela seria a última noite dele. Então foi quando a família recorreu a uma irmã apóstola, irmã Adelina, que na época trabalhava lá. E ela deu à família uma oração, à Santíssima Trindade, pedindo intercessão de Madri Cléria. E junto dessa oração tinha uma relíquia, um pedacinho do véu dela. Foi onde a irmã dissolveu em um pouco de água, e com muita dificuldade pôs na boca dele, e ele conseguiu engolir. E elas perceberam que ele não mais desprendia saliva, porque ele já não conseguia engolir. Então deu uma colher de água, ele tomou, deu dois dedos num copo, ele tomou. Na madrugada ela foi até a cozinha, preparou uma sopa, e ele também conseguiu engolir. E no dia seguinte, ele já estava sentado na cama, quando os médicos passaram do plantão, para fazer a visita aos enfermos, se depararam com a situação dele, que já estava, já tinha recobrado a fala. e em poucos dias ele já começava a andar e não tinha mais sintomas nenhum da doença. Ele faleceu 25 anos depois de uma parada cardíaca, é um fato que não tem nada a ver com a síndrome, ele realmente foi curado totalmente da síndrome. Realmente foi curado, porque os médicos haviam dado ali mais um dia de vida também. E ele estava desenganado. E ele viveu mais 25 anos. Sim, sim. E o milagre é isso, quando a medicina já não tem mais recursos, e é uma ação sobrenatural, em relação à natureza humana. Isso é a igreja diagnóstica como um milagre. Um milagre. Olha que legal. E aí eu vou aproveitar para conversar com o Álvaro. O Álvaro que é diretor lá do Colégio Sagrado e esteve lá na missa de beatificação da Clélia. Conta para a gente como foi essa experiência, Álvaro. Claro, foi uma experiência inesquecível, algo tão esperado, tão magnífico, a beatificação de alguém, e alguém tão próximo de nós todos. A beatificação aconteceu em Roma, no dia 3 de novembro, sábado retrasado. Recente, né? Bem recente, em duas semanas ainda. E foi na Basílica São João de Latrão, em Roma. Uma basílica linda também. E ficou muito mais linda com tanto encanto, com tanto desejo daquele momento estar acontecendo. E nós tínhamos ali irmãs de várias partes do mundo. Elas estão em diversos países e ali se reuniram, boa parte delas ali se reuniram para esse momento. Não só as irmãs, mas muitos leigos também. Isso chama bastante atenção, né? Porque Madre Clélia conseguiu levar, não só para a congregação, mas todo o seu carisma, tudo que ela deixou para as irmãs, através delas, foi espalhado por várias pessoas ao longo do mundo. E a gente tinha, assim, uma quantidade de leigos também que chamava bastante atenção, né? E o pessoal de casa está vendo aí algumas fotos, né? Vídeo agora aí do momento lá da missa. Isso, a missa aconteceu em Roma, era 11 da manhã, né? Aqui no Brasil, 7 horas da manhã, e foi transmitida ao vivo, né? Então, foi muito bacana, porque tínhamos monitores espalhados pela igreja, então acompanhamos a transmissão ao mesmo tempo que estávamos vivenciando, né? E, assim, foi impressionante a sensação de que todos estávamos juntos naquele momento. Quem estava lá, quem estava no Brasil, enfim, qualquer outra parte do mundo, existia uma conexão, uma coisa tão forte, muito bacana de ser vivenciado, né? Realmente deve ser uma experiência incrível, né? Estar em Roma, estar no Vaticano, e num momento tão especial quanto esse. Inesquecível. E após a celebração, né? Na Casa Geral, onde está o corpo da Madre Clélia, né? Já numa urna, em exposição para a visitação. Então, terminou a celebração, após o almoço, né? Todos puderam ir visitar, fazer essa visita. Foi algo também extremamente emocionante, né? O pessoal está vendo aí também. Agora, exatamente, né? Então, assim, é possível fazer essa visitação, que é uma outra experiência indescritível, né? Só vivenciando, estar ali tão próximo a ela, né? E não só a visitação ali na capela, mas o quarto que mostrou, né? Agora há pouquinho algumas fotos. A gente pode visitar o quarto também. Então, assim, um momento de bastante emoção, né? Enfim, um momento que mexeu bastante aí com todos que estavam presentes e certamente com todos que acompanharam mesmo a distância. Muita fé também, né? Muita fé. A gente pode ver todo mundo que está ali através das imagens, fica nítido. Exatamente. Mas foi um momento muito bonito, né? Você foi acompanhado da família também, né, Álvaro? Eu fui, minha esposa, minha filha, minha esposa Camomila, minha filha Maria foram também, né? Que foi uma experiência também, né? Para a família toda. Olhando agora para a questão pessoal, familiar, uma experiência inesquecível, né? E eu fui agraciado ainda com o convite de participar da celebração. Então, eu entrei na processão de ofertório da missa também. Que é o que o pessoal está vendo aí em casa, né? O pessoal está acompanhando, né? Que foi um momento de muita emoção também, né? Algo que me pegou de surpresa, assim, quando chegou o convite. O convite veio um pouquinho antes, né? Eu já fui sabendo. As pessoas perguntam, ah, foi na hora. Não, foi tudo muito bem preparado, programado. Você já foi com esse convite, já sabendo que ia participar da cerimônia. Exatamente. Foi um momento de grande emoção, né? Poder entrar com a Eucaristia, levar ali até o Cardeal, que celebrou a missa de beatificação. Enfim, foi um momento inesquecível, né? Nossa, que bacana. Muito legal poder ter você aqui para compartilhar com a gente, com o pessoal que está em casa, toda essa experiência. Com certeza. E qualquer coisa que eu diga, não vai conseguir chegar perto da emoção que foi. Eu imagino, realmente. Mas foi muito bom, muito gratificante. Que legal, que experiência bacana. Deixa eu voltar a conversar com a irmã Renata, para falar da festa que vai acontecer, né, irmã, lá no colégio, em homenagem à beatificação. Na realidade, essa festa já ocorreu. Ah, já ocorreu. Sim, foi realizada no dia 7. Ah, logo após o retorno, né? E como foi essa festa? Conta os detalhes para a gente. Sim, nós apóstolos, em todos os lugares em que nós estamos, procuramos, assim, motivar e impulsionar as pessoas nessa vivência da beatificação de nossa Madre Fundadora. E no Colégio Sagrado não foi diferente. Então, no dia 7, nós fizemos uma caminhada festiva. Nós estamos fazendo as festas, as fotos aí. Sim, nós estamos vendo aí em casa. Fizemos uma caminhada bem festiva, passando pelas ruas do entorno do colégio. A infantaria de Lins e também o tiro de guerra daqui de Marília nos auxiliaram neste momento, assim, dando uma solenidade ainda maior para esta festa. Então, nós, com todos os alunos, desde a educação infantil até os alunos do cursinho, bem como as famílias, nossos professores, colaboradores e irmãs, participamos deste lindo momento, assim, passando pelas ruas, cantando, viva a Madre Clélia, viva a nossa Madre Fundadora, que hoje é Beata, que está junto de Deus, intercedendo por nós todos. Que legal. E é legal ver isso, né? Os alunos participando, todos envolvidos com isso. Sim, alegres, festejando essa grande graça de ter a Fundadora como Beata, sua vida de santidade reconhecida pela igreja. Que legal. Uma grande conquista, né? Para toda a igreja, também para a Ordem, né? Gente, só tenho que agradecer a vocês aqui pela presença, por compartilhar um pouco dessa história com a gente, compartilhar essa experiência, no caso do Álvaro, e essas vivências. Só tenho que agradecê-los pela presença. Muito obrigado. Nós agradecemos também. E espero mais vezes aqui no programa, viu? Trazendo novidades lá do colégio para a gente. Obrigada, viu? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vocês ficam aí com as imagens lá da festa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.